Bote da foda Não quero mais, pra mim não dá Sendo como você é assim Uma ilusão, faz mal pra mim É bem melhor parar de vez Com você me fez perder o chão De dentro do meu coração Em troca eu, recebo só Recebo só Se eu não tenho o que falar Não tenho o que te aturar Não tenho o que te aturar Quando há vezes te avisei Não tenho o que te aturar Agora é a minha vez Não tenho o que te aturar Não tenho o que te aturar Não tenho o que te aturar Vivendo com você era assim Uma ilusão, mas mal pra mim É bem melhor parar de vez Você me fez perder no chão Te deitou no meu coração Em troca eu recebo só da sedução Ah, se não tenho o que falar Cala a boca e sai pra lá Não tenho o que te aturar Cala a boca e sai pra lá Quantas vezes te avisei Cala a boca e eu já escutei demais Agora é a minha vez Cala a boca Cala a boca Não tenho o que falar Cala a boca e sai pra lá Não tenho o que te aturar Cala a boca e sai pra lá Quantas vezes te avisei Cala a boca e eu já escutei demais Cala a minha vez Cala a boca Cala a boca Cala a boca e sai pra lá Cala a boca e sai pra lá Cala a boca e sai pra lá Obrigado.